Música Davi era um jovenzinho extraordinário. Na sua juventude, ele é chamado por Deus a ser rei dos judeus, substituindo a Saul, que tinha dado mal. Davi, depois da morte de Saul, se torna rei reconhecido por todo o povo, rei de Israel. E ele anda mal, não só anda mal no que diz respeito à virtude da castidade, mas anda mal no que diz respeito ao quinto mandamento, porque ele manda colocar em situação de risco um grande oficial dele, chamado Urias, e ele não só comete um adultério, como ele também comete um crime. Pecou. Ele imaginava que tinha praticado este crime sem que ninguém soubesse. Ele imaginava que ele estava cobertado pela ignorância de todos. Ignorância era dele, como ignorância é a nossa quando nós pecamos, porque nós não nos damos conta de que todos os nossos pecados serão conhecidos no dia do juízo final, assim como o pecado de Davi foi conhecido um ano depois, e hoje é conhecido por toda a humanidade. Se este pecado, que é o de Davi, foi conhecido assim, porque o nosso vai ficar oculto, nosso pecado também vai ser conhecido. E ele, então, se arrepende. Ele, então, tem uma profunda compunção. Ele tem a virtude do arrependimento. Ele tem o desejo de reparar. Deus sumamente misericordioso. Deus esperou um ano e esperou um ano para que ele compre desse bem por que razão ele iria ser castigado. E foi castigado porque Deus ficou com cólera e ressentido. É uma blasfêmia pensar que Deus possa se ressentir. Não. Deus queria bem Davi. E Deus queria que Davi levasse a vida inteira à dor de seus pecados. Compunção e reparação, dor e reparação, isto é fundamental para a absolvição do pecado. Não é só para o rei Davi. É para todo e qualquer aquele que peque. E se não há arrependimento, e ainda que seja atrição, portanto, um arrependimento por pânico do inferno, se não é isto, não é possível que haja absolvição. A absolvição exige que haja propósito de emenda, exige que haja dor, exige que haja dor. E a matéria remota da absolvição é o pecado. Pecado é matéria remota. Quando a pessoa se ajoelha para confessar, o ideal é que ela tenha um arrependimento por amor a Deus. E é isto, é isto que Davi diz, pequei contra o Senhor. Ele está com um arrependimento perfeito. Ele está com dor de ter ofendido a Deus. E por quê? Porque Deus é Deus. E porque Deus é um sumo bem e foi ofendido. Por isso, então, ele, Davi, está com dor. E ele imediatamente recebe de Natan a resposta. De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado. Por que perdoou? Porque ele, naquele momento, teve um arrependimento perfeito e confessou o seu pecado. Confessar seu pecado. E a gente não deve estar procurando as atenuantes, a gente deve estar procurando a realidade e, se possível, até as agravantes. Por quê? Porque a confissão, a confissão, a absolvição do pecado pode nos restituir todas as graças que nós perdemos com o pecado. E, além do mais, além do mais, se nós tivermos um arrependimento perfeito e uma dor que suplanta o próprio pecado que foi cometido e um propósito de emenda, um desejo de reparação tão grande que nós podemos recuperar todas as graças que perdemos e sairmos da confissão num estado superior ao que estávamos antes do pecado. E isto tudo depende desta contrição. Isto tudo depende da dor e depende do desejo de reparar e depende dos propósitos. Música 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 Música